Investir em dicas de produtos dermatológicos é complicado. Um shampoozinho é muito caro, uma raçãozinha é muito caro, um suculamentozinho é muito caro. E se der errado? Aquela ideia de economizar vai cair por terra. Porque se intensificar e você não souber analisar, e a pessoa que está te indicando não souber te orientar, você vai ter que ir para uma urgência e emergência. Olha, se você está testando alguma coisa medicamentosa, um shampoo, uma pomada, um remédio, alguma coisa, a farmacodermia, as reações alérgicas a fármacos, elas são horríveis e são geralmente generalizadas. É um negócio que toma uma proporção que você não vai ter paz em nenhum teu animal. Tu não vai aguentar ver ele ali se mutilando, arrancando os pelos e vai ficar ali de braços cruzados sem poder fazer nada. Eu duvido que você faça isso. Você vai ter que correr para uma urgência e emergência. E quem já passou por uma urgência e emergência sabe muito bem que não é barato. Ah, tem que internar. E tem aplicação, tem 300 aplicações para fazer e mais uma prescrição para casa. E no retorno, talvez o resultado tenha sido positivo, mas no retorno, quando os remédios acabaram, o processo se intensificou de novo, então mais uma nova prescrição e o organismo do animal vai baixando a imunidade, baixando a imunidade e aí o processo só vai ganhando uma proporção, vai virando uma bola de neve. Então a indicação, ela não vai resolver esse pequeno problema de estar indo recorrentemente buscar uma ajuda. Se der errado, você vai ter que ir atrás. Isso não é autossuficiência também. Isso também vai te deixar sempre desesperado.